Laroyexu, o sino da greginha faz Belém, Blém, Blom O sino da greginha faz Belém, Blém, Blom Deu meia noite o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono pra girar Foi corrigirá que eu comando Meu pai lá fora tem um homem Meu filho vai ver quem é Era o homem da porteira, meu pai Seu tranca a rua é um eixo de fé Essa porteira é firme, eu te pergunto por quê? Essa porteira é firme, eu te pergunto por quê? Quem toma a conta da porteira é um homem e uma mulher Quem toma a conta da porteira é um homem e uma mulher Achei Laroyexu